Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês como conseguir ganhar dinheiro através de cartões de crédito. Então é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje de como ganhar dinheiro através de cartões de crédito. Como ganhar dinheiro através dos cartões de crédito. Muitas pessoas acham que cartão de crédito é um vilão. Na mão de pessoas erradas pode ser um vilão. Na mão de pessoas que saibam usar os cartões não se torna um vilão, se torna uma mina de ouro. Não é verdade? Então é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui hoje. Vamos lá então. Eu alinquei aqui alguns cartões para que a gente tenha noção. Então eu peguei aqui o Mastercard Black Unique, tá certo? Peguei o América Express de Platinum Car, tá certo? Peguei o Safra Black, peguei o Bradesco Prime Black, tá? E peguei o original Black, tá certo? Peguei esses cartões aqui para a gente ter uma ilustração de como ganhar dinheiro com cartões de crédito. Você pode ter apenas um, dois, no máximo. Se você tiver quatro, não tem problema. Nós temos que focar no cartão correto. Então, a primeira dica é você encontrar o cartão correto. Achar o cartão certo para as suas necessidades. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui para que vocês entendam. O América Express de Platinum Car, a anuidade dele custa R$ 1.200. No segundo ano, no primeiro ano, você consegue promoções e tal. No segundo ano, também temos casos de você conseguir a isenção da anuidade, tá? Ligando na central, falando com o seu gerente, transferindo pontos por cartão. Tem várias formas de conseguir a anuidade grátis do cartão, tá? A pontuação dele também é uma pontuação boa, né? Do América Express. Ele está te dando R$ 2.2 por dólar gasto, é acima do valor X de compra, tá certo? Tem aí o Mastercard Black Unique, do Santander Select, né? Que se você gastar acima de R$ 5.000, você tem a isenção da anuidade do cartão, tá? O programa de fidelidade dele é o Sfera. E do América Express, o Rio Roads, que agora é o Livelo, tá certo? O original, o programa de fidelidade dele é o Cashback, né? E também, se você tiver investimento com o banco, e você gasta X valor com o cartão, você tem a anuidade isenta do cartão também. O Bradesco Prime, 1.8 de pontos a cada dólar gasto, e você também consegue negociar a anuidade do cartão. E também o Safra Black, você tem R$ 600 de anuidade do cartão, e você consegue negociar também, né? O ruim do cartão Safra é a pontuação, que é 1.5 por dólar gasto, tá bom? Vamos lá então ver como que funciona. Dei uma ilustração pra vocês aqui, agora que vai a jogada. Cada cartão tem um programa de fidelidade, tá? E você vai juntar pontos ou milhas através do cartão que você escolheu como um cartão principal, tá? Então você tem aí vários cartões pra escolher no mercado, eu trouxe aqui os melhores, né? Que pontua um aí legal, tem outros que pontua igual, né? 2.0, 2.1, 2.2, 1.8. O interessante é que você concentre as suas compras naquele cartão que maior pontua, né? Então, por exemplo, você tem aí no Black do original 50 mil, e você gastou mais de 50 mil no mês, precisa gastar mais, vai pro segundo cartão que mais pontua, que esteja com você. Então aquele segundo que tem a maior pontuação, tá? O ideal é que você consiga a isenção da anuidade também, tá? Pra que você tenha um bom cartão, use bastante, né? E não paga a anuidade do cartão. Isso é o interessante. Aí você vai transformar os pontos do seu cartão para o programa de fidelidade que tá dando uma pontuação legal. Então um exemplo. Você pega aí o Santander, o NIC, o Black, que dá 2 pontos por dólar gasto, e você fica acompanhando o programa Esfera, que sempre tem promoção. Você pode ver no site da Esfera, no site Santander, você pode acompanhar os parceiros, que é o TudoAzul, a Múltiplo, a Smile, a Divantasy. Você vai acompanhando aí a da America Airlines, você vai acompanhando os parceiros no site. Tá? A Smiles tá sempre com promoção boa. Transfira os pontos do Esfera e ganha o dobro de pontos. Então, você já pensou se você tiver aí 100 mil pontos em uma Esfera, e você transferir e ganhar mais 100 mil? São 200 mil, né? Então você tem que estar acompanhando os parceiros e os programas de fidelidade deles. Aí o que você vai fazer? Você vai vender os seus pontos, né? Ou trocar por produtos dentro do shopping de produtos que tem do cartão. Então, se for na Smileshop e Smiles, se for na Múltiplo, na Múltiplo. Na Múltiplo também você pode transferir os pontos para o Múltiplo, e depois transferir os pontos do Múltiplo para cartão vale-presente dentro do site da Múltiplo, né? Que é interessante também. As pessoas deixam inspirar os pontos, e aí perdem eles, e eles vão para o banco de dados dos bancos, né? Então, eles se tornam uma mina de ouro aí para eles. Você vendendo os pontos para as empresas parceiras, Hot Milhas, Elo Milhas, tem outras mais aí, e você pega em dinheiro na sua conta com a gente. É um dinheiro para você investir. Hoje, quantos investimentos de renda fixa, que está pagando mais ou menos, está pagando legal aí, acima da poupança, que você está com o dinheiro parado nas milhas, e você podia estar transformando ele em dinheiro para você. mil, quatorze mil reais em dinheiro, e aplicou. Você vê, estava parado as milhas, e ele transformou em dinheiro e aplicou. Pô, que jogar quinze mil aí numa renda fixa, já que você não está usando as milhas, deixa o dinheiro lá rodando, né? Então, é a forma de ganhar dinheiro. Tem outras mais, que é você utilizar o cartão em parcerias, né? Então, por exemplo, você vai em um restaurante e usa o seu cartão, né? Você vai lá, passa o seu cartão, e você vai ganhar pontos por estar usando o cartão naquele estabelecimento. Então, em São Paulo tem muito isso, que é parcerias, né? Interessante que você use o cartão todas as vezes que você for comprar alguma coisa. Então, tomar um café, usa o cartão, vai ganhar pontos, né? Você vai na padaria, vai no restaurante, vai no mercado, use o cartão. Transforma tudo que você vai pagar em dinheiro, passe no cartão. E, logicamente, o ideal é que você também não parcele, né? Que você paga tudo se você tiver condição de comprar e pagar. Usar o cartão, usar, usar e não pagar, não? Eu estou dando dicas de como usar, ganhar dinheiro através dos cartões, tá? E você pagar a fatura, logicamente, para que você não tenha, não vire uma bola de dinheiro para você aí. Usar consciente o cartão. Então, cartões, você utilizando ele de forma consciente e conseguindo a isenção da anuidade, principalmente naqueles que já dão desconto para você ter o cartão, como é o caso do Santander Select, que se você gastar 5 mil, a anuidade é isenta. Poxa, já está ótimo. Você não pagar 890 reais de cartão e você ter isenção na anuidade, né? Porque você não vai pagar anuidade do cartão, você não vai pagar a anuidade do cartão. Você não vai pagar a anuidade do cartão. E ainda, você conseguir descontos na hora de comprar produtos e ainda ganhar pontos com o cartão, você está ótimo. Quando eu ia tomar café com meus amigos aí, empresários aí, gerentes de loja, eles pagavam café só no cartão, né? Aí um dia eu perguntei, por que que eles só pagam café no cartão? Aí eles falavam, Leandro, eu só ganho dinheiro com milha, né? Eu só ganho dinheiro através de milha. Então, você ter cartões de alta renda e cartões bons, né? Você consegue aí ter bastante resultado positivo se você usar com consciência e saber usar o cartão de crédito. Esses também que dão cashback é muito bom, porque o dinheiro vem na sua fatura. Abraço, hoje vai o pessoal aí do Nordeste, está sempre acompanhando a gente aí. O pessoal de Brasília está sempre ligadinho com a gente também, aqui também no canal. O pessoal do Paraná está sempre nos acompanhando também. E o pessoal aí de Maranhão, Maranhão, que está ligadinho com a gente, sempre pedindo um alô. E eu estou retribuindo um abraço para todos vocês aí do Maranhão, que está sempre ligado com a gente aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Tchau, tchau.